Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a mais recente versão do Striker, uma versão pensada especificamente para sobreviver a chamada Era dos Drones. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A Botas Vento é uma empresa 100% nacional, especializada em calçados impermeáveis e alta performance, sempre preocupada com o conforto, a durabilidade e a tecnologia. Conheça a variada linha de produtos no site, cujo link está aqui na descrição e aproveite o cupom exclusivo de 15% de desconto. Se alguém quiser realmente saber como os combates serão travados no futuro, basta ver as imagens que chegam de Nagorno-Karabakh, uma região que colocou a Armênia e o Azerbaijão mais uma vez frente a frente no campo de batalha. Por aquelas imagens, vemos que os drones estão desempenhando um papel cada vez mais central, tanto no papel de observação das linhas adversárias, coordenando ataques de artilharia, de blindados e de infantaria, como também no papel ofensivo, atacando diretamente o adversário por meio de mísseis de precisão. Em muitas das imagens, vemos grandes colunas blindadas formadas por veículos como o T-72, de quase 50 toneladas, sendo devastadas por pequenos drones como o Bayraktar Turco, lançando mísseis como o UM-TAS de apenas 35 quilos e um alcance de até 8 quilômetros. Os drones, devido às suas dimensões, são muito discretos, tanto a olho nu como pelos hadares, exigindo equipamentos específicos para sua detecção e interceptação, com aquele conflito mostrando claramente que não importa quantos soldados ou quantos blindados você tenha. Se o seu exército não estiver preparado com uma boa defesa antiaérea, pequenos drones poderão dizimar as suas forças. E foi pensão de exatamente nisso que recentemente foi entregue ao exército dos Estados Unidos, a mais nova versão do Striker, conhecida como Chorrad, sigla para Defesa Aérea Manobrável de Curto Alcance, uma versão pensada especificamente para atacar pequenas ameaças aéreas como os drones. O Striker é um dos veículos blindados de transporte de infantaria de maior sucesso em todo o mundo, estreando-se em combate em 2002 e com mais de 4.100 veículos em operação nesse momento nos Estados Unidos. É um veículo 8x8 com o peso de até 18 toneladas, com uma tripulação de dois membros e capaz de transportar até 9 soldados. A sua blindagem básica o protege de disparos de calibre 14.5 milímetros, mas pode receber kits adicionais capazes de o proteger de disparos de canhões de até 30 milímetros. Graças a sua estrutura robusta, é muito versátil em termos de armamentos, podendo ser armado com canhões de 105 milímetros, lança-granadas de 40 milímetros, metralhadoras leves e pesadas e canhões automáticos de 30 milímetros como o Mark 44 Bushmaster II. É também muito ágil e veloz, alcançando em estrada os 100 quilômetros por hora, com uma autonomia de até 450 quilômetros. Foi especialmente projetado para ser resistente a minas e IEDs, sigla para dispositivos explosivos improvisados. Esse veículo alcançou tanto sucesso no campo de batalha, que o exército dos Estados Unidos criou as chamadas Brigadas Striker, unidades formadas à volta de 130 Strikers de diversas variações, desde veículos para transporte de tropas, veículos para evacuação médica, veículos com morteiros de 120 milímetros, dentre muitos outros. No entanto, mesmo com todo esse poder, esses veículos se transformam em alvos fáceis para drones, se não estiverem cobertos por uma defesa antiaérea eficiente, com a versão Shorelad surgindo em 2018 para cobrir justamente essa lacuna. Além do tradicional canhão de 30 milímetros e de mísseis anti-tanque, essa versão vem armada com mísseis antiaéreos FIM-92 Stinger, mísseis de curto alcance muito manobráveis, com uma cabeça de busca por infravermelho, sendo por isso ideais para atacar pequenos drones a até 5 ou 6 quilômetros de distância. Se considerarmos que os drones turcos operados pelo Azerbaijão, costumam atacar veículos de posições da Armênia a no máximo 3 quilômetros de distância, para garantir um ataque mais preciso, vemos que essa versão do Striker, vem muito bem armada e preparada para atacar esse tipo de ameaça. E como esses mísseis são muito manobráveis, também são muito indicados para o ataque contra drones kamikaze, como é o caso do Arop Israelense, que também está sendo muito empregado pelo Azerbaijão. Serão produzidos 144 Strikers nessa nova versão, que serão distribuídos entre as brigadas Strikers para darem cobertura aérea a essas unidades. E para 2022 está prevista uma versão equipada com um laser de 50 kilowatts capaz de torrar em 2 ou 3 segundos um drone de pequenas dimensões a 2 ou 3 mil metros de distância. O contrato, assinado recentemente no dia 30 de setembro de 2020, é de 1,2 bilhão de dólares, e prevê a entrega de todos os 144 novos Strikers até 2025. Aproveite a super promoção da loja, entre os dias 20 e 22 de outubro, 15% de desconto na sessão Guerras Mundiais, uma campanha especial para apresentar a nova identidade visual do canal hoje na Segunda Guerra Mundial. Visite a loja pelo link que está aqui na descrição e aproveite essa super promoção. Música 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 Música